Mas em segredo eu te imagino de noiva E no teu dedo eu já vejo uma aliança Eu sei que não sou um homem ideal Não sou santo e nem tento disfarçar Dizes que não consegues acreditar Que algum dia eu me possa entregar Mas em segredo eu te imagino de noiva E no teu dedo eu já vejo uma aliança É chata mas mesmo assim Eu quero só pra mim Aceita o meu pedido Casa comigo És a mulher que eu amo Para sempre eu prometo Te dar amor e as coisas comigo Vou ser um bom marido Eu sei que ainda sou novo Mas pra ti já tô pronto Vou fazer tudo pra te convencer Tens tantas razões para duvidar Eu falhei contigo no passado Confiar pra ti tá complicado Confiar pra ti tá complicado Eu acho que ainda tô falando Tudo vai meazar Dinado Tens tantas razões para adivar Tens permettけど Que podevenção Tens tantas razões para brinquennia Trino A CIDADE NO BRASIL